Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Filmar, tá gente? Mais uma remoção. Vamos lá. Não fiz o vídeo todo, porque se vocês olharem, todos os dedinhos são encravados. Então, iria levar muito tempo e ficar um vídeo muito extenso. Então, peguei só no maior. A remoção daquela pele que incomoda. Uma unha que já estava quebradinha na lateral, já estava bem encravadinha. Bem cheinha de laterais. Olha aqui pelo ácido. Olha como estava já, olha. Estava quebradinha já. Uma calosidade bem, bem grossinha. Já estava sentindo já muito incômodo. Claro que nós fizemos aqui o uso do ácido. Tá bom. Tá bom. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.